Em uma democracia como ocorre no Brasil, as eleições são de fundamental importância, além de representar um ato de cidadania. Possibilitam a escolha de representantes e governantes que fazem e executam leis que interferem diretamente em nossas vidas. Em outubro deste ano, acontecem as eleições municipais. Todos, com o título de eleitor em mãos, devem exercer o seu direito de cidadania. O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 60 anos de idade e facultativo para quem tem entre 16 e 18 anos. Mas, será que as pessoas estão contentes com o cenário político? Não. Não, eu não acho política muito boa, não. Não, não gosto muito, não. E a resposta para esta pergunta, elas têm na ponta da língua. Hoje em dia, está tendo tanta roubalheira, que é difícil de estar um justo na política. Então, fica complicado a gente gostar. Bom, porque hoje em dia, nenhum político ou deputado estava levando sério a gente aqui. Eu acho, sim, é uma... Eu acho, sim, que as pessoas fazem muita coisa para o próprio interesse, né? E eu acho que fica muito a desejar para nós que pagamos impostos. Eu acho que não é legal. E o fato das pessoas ficarem descrentes e se distanciarem da política tem explicação. Duas coisas podem explicar isso. Um primeiro dado histórico é o fato de a gente ter sido afastada da participação política durante os anos de ditadura no Brasil, que foi de 64 a 85. Então, durante esse período, a gente não pôde participar, né? As manifestações políticas foram reprimidas. Essa nova geração, que veio logo após o fim da ditadura, a gente pode dizer que está engatinhando nessa democracia, né? E está, aos poucos, entendendo a importância do voto. Escolher um péssimo governante pode representar uma queda na qualidade de vida e interferir em pontos fundamentais, como educação, saúde e segurança. Sem contar que são os políticos os gerenciadores dos impostos que nós pagamos. A política hoje no nosso país é muito importante, mas o eleitor tem que fazer uma boa escolha, né? Porque tem muitos aí se oferecendo para ser político, que depois pode a pessoa votar e ter um grande arrependimento, né? Que a desonestidade no país hoje, através da política, está muito grande. Então, como eleitor, eu aconselho a pessoa a analisar, não ir por vista, assim, pela aparência, mas pela capacidade e a competência daqueles que estão ali para almejar o voto do cidadão brasileiro. Desta forma, é dar mais valor à política e acompanhar com atenção e critério tudo o que ocorre na cidade, estado e país. A coordenadora do curso de ensino médio da Fafem Funvic iniciou um projeto de mobilização com os alunos da escola. É muito emocionante estar no meio dessa moçada, porque eles têm ideias brilhantes. Então, é preciso direcionar para uma ação efetiva, consciente e com conhecimento. E a gente viu que esse resultado, que o resultado do trabalho foi legal. A forma como eles estão encarando a eleição desse ano, a necessidade de conhecer cada candidato, o que eles viram. Então, hoje, a moçada que for votar, ele sabe, no município, a consequência da escolha que ele fizer. Os alunos acreditaram na proposta e, mesmo sem valer nenhuma pontuação para a nota escolar, se aprofundaram na pesquisa e no conhecimento político e esperam, já a partir deste ano, com o título de eleitor em mãos, exercer o ato de cidadania. Como cidadão, todo mundo tem que ter o direito de... Por exemplo, você vive no Brasil, então você tem que ter o direito de querer o melhor para o seu país. E tem as pessoas que vão fazer isso. Então, o seu voto, você vai dar essa chance às pessoas de exercerem essa responsabilidade. A partir do momento que a gente está analisando a situação da cidade ou do país, e a gente quer sempre o melhor, a gente precisa não só criticar, mas fazer alguma coisa para tentar ajudar. E o que a gente pode fazer é escolher o melhor representante, que é votando. O voto é o primeiro passo, uma coisa importante para poder tentar parar esses escândalos, a corrupção toda que tem e vai continuar a existir se não tiver essa conscientização. Essa turma está mesmo afiada quando se trata de conscientização, pois o voto, mesmo não sendo obrigatório para eles, será uma arma. Eles ainda vão além. Se isso serve de referência, olha só o que eles esperam dos candidatos. Todo mundo tem que analisar quais são as propostas, o que ele pode fazer de melhor, tanto para o país, quanto a cidade, o Estado, e analisar se ele tem seriedade, responsabilidade, para poder nos representar no poder. Ver os ideais das propostas deles, vendo o que eles têm, o que eles podem oferecer, que é um interesse meu e do que eu quero que a sociedade melhore. Eu acredito, e eu acho até positivo que a gente tenha aberto o voto aos maiores de 16 anos. É até uma coisa assim, é uma experiência. Você não é obrigado a votar, você pode votar. E o fato de você ser responsabilizado pelas diretrizes do país, pelos governantes que a gente coloca, é realmente sério. Então, assim, é um aprendizado. Eu acho que a democracia, ela em si, ela não é a solução do nosso problema. Mas a participação democrática, o fato de eu poder fazer escolhas, isso é que é a grande importância. E nós engatinhamos na nossa democracia, nós estamos sempre aprendendo. Então, eu acho que o voto, a eleição é um aprendizado. Embora muitas pessoas estejam descrentes da política, essa turma quer começar desde cedo a conhecer um pouco mais desse direito, que é meu, é seu, é de todos nós, a democracia. Eu acho que a gente tem que começar a ter uma visão crítica e construtiva da sociedade que a gente está inserindo. Desde muito cedo, se eu esperasse para tirar o meu título de eleitor, quando eu tivesse 18 anos, que é daqui a dois anos, eu não estaria escolhendo esse ano os representantes da minha cidade, que eu acho que é uma coisa importantíssima. É importante começar desde cedo. Ele é importante porque, a partir do momento que a gente está analisando a situação da cidade ou do país, e a gente quer sempre o melhor, a gente precisa não só criticar, mas fazer alguma coisa para tentar ajudar. E o que a gente pode fazer é escolher o melhor representante, que é votando. E o que a gente pode fazer é escolher o melhor representante da minha cidade ou 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 da minha cidade